Notícia de última hora, o jogador Kamada pode estar indo embora para outro clube europeu, o Internacional japonês que é desejo de Roger Schmidt para reforçar o elenco do Benfica. Já deixa seu like e seu comentário, e se não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Atenção, Benfica, Kamada cada vez mais perto de fugir para Milão. Assim Milano acelera negociações e o acordo está próximo de acontecer. O sonho de Roger Schmidt em contar com Daichi Kamada para a próxima temporada do Benfica parece estar a um pequeno passo de ser destruído. O AC Milan também está interessado no Internacional nipónico e terá dado um passo em frente nas negociações ao ponto de estar muito perto de fechar negócio, adianta o Tutomercato esta quinta-feira. A mesma publicação explica que o AC Milan quis apressar o processo negocial e coloca o jogador muito perto de se tornar no primeiro reforço do clube italiano para 2023-2024. Recorde-se que Kamada está em final de contrato com o Eintracht Frankfurt, clube que já oficializou a sua saída no final da temporada. O Benfica também está na corrida pelo jogador, tal como o Dortmund. Qual a sua opinião? Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te atualiza qualquer instante sobre as últimas notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais!